Fala galera do YouTube, eu sou o Thiago Foguete e hoje nosso convidado de segunda é o nosso amigo ZeroClub. Ele vai estar jogando de boggles hoje. Vamos lá, estamos na primeira rodada. Quero só ver qual vai ser essa play aí, mano. É galera, está calor hoje. Para você que está assistindo a gente pelo YouTube, nós estamos conversando aqui porque está muito calor. Hoje eu meti uma regata do Ramuda aqui. Agora parece que ficou pior. É, agora não temos criatura, né? É o famoso boggles. Esse é o famoso boggles, essa está boa. O boggles sendo boggles. Vou dar um terreno, um bicho. Pode ser. É o que é nenhum bicho. Tá. Vamos pegar um terreno, vamos lá. Vai começar arrambando, ver o que dá. Se duvidar, eu acho que eu tiraria essa branca e ficaria com os dois bichos. Não é nenhuma posição errada, a gente nunca sabe do que componente está. Mas é que agora você já tem, né? Tem só 18 lend nesse deck. Vou lançar pelo menos umas duas aqui. Eixa, olha o Burn como vem. Não fez nada. Pronto. Vamos lá, desceu o Linguinha. Desceu o Linguinha, essa peca. Amigo meu fala que a filha dele já fica falando a Linguinha para fora. Thumbway deve estar na live aí. Pronto, primeiro que a gente joga junto aqui. Já temos um 2-2 aí. Vamos ver agora. É só comprar auras agora, hein? Caramba, aconteceu. O que ele passou reto? Ah, acabei de ver seu bicho, estou viajando. Agora é só vim as auras. Vamos ver se o Boggles aí com você é a mesma coisa que aqui comigo. Cara, o Boggles não costuma ser tão ruim para mim, não. De vez em quando ele é ruim, mas até que na maioria das vezes ele é bom para mim. Opa, reciclou? Torcer para o cara estar de Burney. Não, é um Jund, será? Um Gru? Um Gru Zicado aí, pelo jeito. É. Vamos lá. Eita, é um Jund então. É, é um Jund. Buscou a Floresta e fez Mana Preta? Só não vim terreno agora que está bom. É, só não vim terreno. Aí, boa. Beleza. Jack Daniel, estou mandando mensagem. Boa, Luan. Isso aí, sempre procure os seus oponentes, né? Manda mensagem. Fala, Balon. Esse botão, parabéns pelo chup do final de semana, hein? Show. Valeu, mano. Valeu. Foi muito top, velho. Foi muito top. Foi super legal, cara. Deckzinho Rodolfino. Batei, fica de boa. Eu não vou nem descer o terreno. Ele achar que eu tenho alguma coisa na mão vai me fazer diferença descer esse terreno agora no próximo turn. Se eu comprar outro terreno, dá na mesma também. Foi da hora, viu, Balon. Foi legal. Queria muito, cara. Assim já fico mais tranquilo na minha vaguinha. Ô, Balon, não sei se você está sabendo, mas o Foguete foi ele e mais dois brothers da cidade dele para o campeonato lá. Chegou lá, os caras fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Foi assistir o negócio do Neymar. Ê, Cátia, dá para jogar ainda, mano, se você quiser. Dá para jogar ainda. É só me mandar a lista. É só me mandar a lista e eu coloco você no torneio. É isso mesmo. Eu queria, inclusive, mandar um abraço aqui para os meus amigos, né? Para o Luciano e para o Edmar. Nós fomos em três pessoas aqui da minha cidade, José Bonifácio, para jogar o torneio em outra cidade. Chegamos na outra cidade, eu fiquei em primeiro, o Luciano em segundo e o Edmar em terceiro. A gente saiu daqui, foi lá e ganhou os três, fez top três. Foi da hora demais. Mano, manda no WhatsApp, manda aqui no Sussurro, não tem problema, mano. Você entra na segunda rodada. Só pode o Balon. Foi da hora. Inclusive, inclusive, Zero Club, eu... É o deck de sempre, mas tem que me mandar a lista, me mandar o RL. Engraçado que eu joguei contra os dois, né? Foi muito engraçado. Eu saí daqui da minha cidade para chegar lá e jogar contra os dois. Foi perfeito, então, Casey, esse zero top três ficou bom para todo mundo, ficou melhor para sempre que você ganhou. Ainda pode vir zoando os brothers, hein? Foi super divertido. Aí, praticamente, já acabou, né, velho? Qualquer hora acaba esse jogo. Eita! A bruta ainda, né? É a hora que tu concide agora. É. Deu quantas pessoas? Cara, eu não... Mano, hoje deu 40, mas a gente dropou algumas. E aí? A gente não viu nem o deck do oponente, para falar a verdade, né? Deu nem para ver, acredito. Se eu junte, né, mano? Deu nem para ter certeza do que o cara está jogando. Pelas coisas, eu não vi. Ah, no campo que eu ganhei? Mano, deu quatro rodadas. Foram quatro rodadas. Normalmente, dá umas 15 a 20 pessoas, mas deu menos, porque tinha uma galera lá que estava com suspeito de Covid e não foi e tal. Então, nós tivemos um em 10 jogadores. Foi em 10, quatro rodadas. Colocar isso aqui. Se ele tiver uns... É, titular, eu ganho uma coisa. Uhum. Deixa eu tirar mais um. E aí? Se eu fosse o foguete, eu ia com 61 da massa, né? Mas eu... Que toque com 61, eu tenho que ir com 60. 61 é o novo 60, mano. Acredito. Vou tirar um rancor, eu acho. Um rancor? Acho que vou deixar o rancor tirar. O rancor? Caramba. E aí? E aí? Tira um desse aqui. Tirar um desse aqui. Não sei se ele tem muito edito mesmo. Já fiz os três em envelope. Em envelope me parece que está jogando muito bem, né? Eu sempre gostei de usar no bogus por causa dos editos, né, cara? O cara não espera, o rodo a linha só ali. Um despello, né? Vamos ver se o bogus não vai ser bogus. Olha aí, Arkegoni, que da hora, mano. Foi quase isso, mano. Foi quase isso que aconteceu aqui. Foi praticamente isso. E agora, hein, foguete? Olha só. O bicho que eu mais gosto está aqui, os envelopes estão aqui, mas... Então. Cara, vamos pagar para ver. G2, Dona Drawn. Eu acho que o bogus é um deck muito de, tipo, muitas vezes você tem que arriscar, sabe? É estranho esse esquema dentro do Magic, você ficar arriscando a jogada. Ó, mas ó, deu bom. Já tem as duas cores ali de BK. Tem a que eu preciso, agora eu vou dar um... E muitas vezes você precisa arriscar no bogus, sabe? Aquele negócio. É assim, se você não comprar alguma coisa, você perdeu porque você arriscou. Porém, se você compra, que foi o seu caso agora, você é recompensado por ter comprado. Isso é muito legal. Bogus. Eu acho que aquele deck é assim. Se o deck não te zoar, é um dos melhores decks que tem. O problema é que ele te zoa muito. Exato. Tem que acordar, pisar com o pé direito no chão, pegar um trevo de quatro folhas, sabe? Tudo bonitinho. E aí, jogar de bogus. Eu acho que eu não vou fazer o bicho, não. Talvez ele tenha um exit. Eu vou começar aqui. Eu tenho o backup na próxima. Eu começo pra filme. Agora vai entrar pra frente. Igual o Goblins. Deck anda porra. Mas dá uma zica na land que por... É verdade, santo. Goblins, Stomp. Cara, eu joguei Liga de Stomp ontem e hoje. Ontem joguei muito. Nossa, o deck rodou fino. Hoje não foi muito bem. Mas também eu peguei... Na Liga eu peguei três Boros, velho. Três Boros. O deck se recusou simplesmente a jogar. São decks que são muito dependentes. Meu oponente, pelo jeito, não quer fazer nada. Exatamente, Jokegon. Exatamente, cara. É isso que vai acontecer muitas vezes. Isso aí cheira canhonada. Cheira édito. Esperar pra ver o que dá. Se não vier, é canhonada. Eu tenho a máscara no próximo turno. Eu já fico livre de a canhonada. Eu tenho alguma coisa ali pra salvar do édito. Aí eu posso desenvolver depois. Não, se ele se tapar no turno dele. Ou tentar dar a canhonada em resposta. Ele meio que perde, né, mano? Ele vai ter que ter as duas coisas. Aí, ó. Dá pra anular agora, talvez? Aí, ó. Agora ele já não... Quer dizer, ele pode descer uma outra mana ali. Tem a segunda chance, né? Mas... Mas, poxa, tá muito bom. Porque dá pra você fazer... Agora eu já me levo da canhonada e tenho como se ele tapar o édito de novo. Exato. Nossa, deu muito bom. Só pode ser bloqueado por voadoras. Depois dá pra colocar um atropelar. Ixi, tamo bem aí. No próximo turno, se nada acontecer de ruim pra mim, o jogo tá praticamente bem. Exatamente. Ele vai tentar um outro édito. Você tem outro, anula. É. E... E no próximo turno eu tenho outro bicho, tem o rancor. Vamos supor que ele dê édito. Você anula. Aí você volta de máscara e rancor. Nossa senhora, acho que acaba. E posso até fazer outro silêncio aí também. Eu acho que o pessoal, muitas das vezes, não espera tomar isso aqui, ó. Não. Acha que vai ter tipo um dispel, né? Alguma coisa. Espera várias coisas, mas não espera o geló. Não é muito usada, né? Uhum. É um juntão da massa mesmo, com balsiland, hein? Interessante. Um junt com tecnologias. É. Como disse nosso amigo Martinez. Exatamente. Altas tecnologias. Ah, tio, como ele não tem como dar édito, acho que eu não vou deixar ele fazer isso aqui não. É. Talvez dê pra anular e voltar já com tudo. É, agora não vou me dar nem outro édito, nem uma canionada. Talvez. É que a canionada não mata mais. É que talvez seja legal fazer uma silhana, né? O que você acha? Não, assim, por isso mesmo que eu já fiz ali que aí eu não tenho envelope mais, eu faço a silhana que aí eu tenho quem sacrificar se ele vier com outro édito. Interessante. Interessante. Aí a mana, beleza. Ó, tem uma que gostei, 4 e 5. Não posso nem fazer o rancor. Tem essa máscara. Será que ficar grande? E passa a silhana. Não, sim, exatamente, Valone. Não, sim. Agora tem como estafar de tudo? Só se o cara fazer dois éditos, né? É. Mas já fez dois? Batendo nove já? Ah, é letal na volta, né? Na volta é letal. É, já era. Na volta vai 11, 2, 3. Ele tem que ter muita... Ele tem que ter tipo assim... É, electric, electric e édito, sabe? Muita coisa. Tem que ter dois éditos aqui. É, ou electric e édito. É, ou dois éditos. De toda forma ele tem que ter duas cartas, né? Pode ser, mas... Tranquilo. Já era. Cascata. Acho que não tem como ver mais não. É, de toda forma só vai vir um tipo de remoção, né? Ele não vai te bloquear. Nem, mano, ele tem mais. Acabou. Deu bom. Deu bom ainda, olha aí. Boggles é um deck muito rápido, né, cara? Se você for ver. E é difícil interação. Ainda mais que ele tomou... Que ele anula no édito. Caramba. Aí deu muito ruim pra ele. Depois o Otamula. É, galera. E o Zero Club vence a primeira rodada aí, hein? Boa, mano. Boa, mano.